Fernanda, o que aconteceu com a sua lua de mel? Ah, nós adiamos um pouquinho. Ai, que pena. Oi. Oi. Bom, mas isso me dá uma vantagem, né? Bárbara, talvez eu te faça avó antes da Fernanda. Já está grávida? Ah, não, ainda não. Mas o médico me disse que o Aníbal e eu estamos completamente saudáveis. É só questão de tempo e continuar tentando. Ai, que ótima notícia, Priscila. E você, Bárbara, não vai dizer nada? Fico muito feliz por vocês. Vai ter que ter energia, Fernanda, senão meu bebê não vai ter com quem brincar. Ah, tá, claro, claro. Bom, até daqui a pouco. E você, Bárbara, nunca teve vontade de ser mamãe? Não. Deve ser porque você não tem nem um pouco de instinto maternal. Ela me paga. Que amanhã é para sempre.